Naquela noite de festa O tempo passou, os filhos foram crescendo Cada vez mais nosso amor ia sempre florescer Até hoje nós guardamos a grata recordação Do nosso anel de noivado, na forma de um coração Até hoje nós guardamos a grata recordação Do nosso anel de noivado, na forma de um coração A nossa vida tão bela, foi toda feita de amor Uma canção de alegria, um paraíso em flor Fizemos bodas de prata, vamos de ouro fazer E cada ano que passa, vivemos com mais prazer Até hoje nós guardamos a grata recordação Do nosso anel de noivado, na forma de um coração Até hoje nós guardamos a grata recordação Do nosso anel de noivado, na forma de um coração Música 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 Música